Olá amigo, aqui é Ladoso da Bonsai XZen Esse vídeo é para dar continuidade e a resposta da pergunta do S-Fly, Ladoso E o nebari poderoso e o tronco grosso? E quanto ao tronco grosso, é só clicar nesse vídeo aí Tem uma dica sensacional Bom, vou falar agora sobre o nebari poderoso Eu vou mostrar para vocês o nebari desse flamboyant aí Desde já, deixa o joinha aí para nós E se inscreva no canal se você não é inscrito Então vamos para o vídeo? Então eu vou mostrar para vocês A planta que eu falei para vocês que ela tem Um nebari poderoso Vem comigo Então vou mostrar para vocês esse nebari poderoso Como disse aquele amigo nosso que pediu o tema do vídeo Então esse sim é um nebari poderoso Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa Por que esse nebari está poderoso? Tem como filmar aqui? Em vez de eu colocar uma madeira Eu coloquei uma cerâmica Mas o ideal é você usar tábua Tá? Porque a tábua Com o tempo ela se decompõe Ela vai dar uma umidade E também acaba virando matéria orgânica Então está aqui Essa cerâmica que eu coloquei por baixo Então não façam isso Usam uma tábua Então esse é um vídeo curtinho Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva no canal Se você ainda não se inscreveu E compartilhe para os amigos No Facebook No Instagram E em grupos do WhatsApp 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 O que é isso?